A Mercedes trouxe para casa um bom resultado no GP da Espanha, que foi sua primeira corrida em um circuito convencional sem ser de rua, com a nova versão de seu carro, que foi totalmente atualizada, abandonando o conceito anterior e partindo para uma ideia mais convencional no grid. E após o resultado, muitos ficaram otimistas de que, em breve, podemos ver a Mercedes novamente desafiando a Red Bull, e assim termos corridas com mais de uma equipe lutando por vitórias. E tem alguns que estão mais otimistas, como por exemplo, Ralf Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1 e atual analista da emissora Sky Sports. Em sua coluna, Ralf apontou que agora, a Mercedes é a equipe mais capacitada para desafiar a Red Bull nesse ano, pelo menos em algumas corridas específicas. E que esse novo carro apresentado já mostra vislumbres de potencial, com ele apontando que vê hoje mais potencial de evolução no W14 da Mercedes do que no RB19 da Red Bull. E o único detalhe que ele acredita que pode atrapalhar um pouco é o orçamento apertado que a Mercedes deve ter agora, já que gastou boa parte do dinheiro que tem disponível nessa única atualização mais radical. E não pode nem pensar em estourar o orçamento e receber uma punição por isso nas próximas temporadas. Finalizando, Ralf enfatiza que a Mercedes já é a segunda equipe mais forte do grid atualmente, e que ainda nesse ano, devemos ver algumas corridas bastante emocionantes no que se trata de disputa por vitórias. Mas e aí, concorda com o Schumacher e o carro da Mercedes já demonstra mais potencial do que o carro da Red Bull? E aí